Atenção em Campo Morão, a 90 quilômetros aqui de Maringá, um homem foi preso por pilotar uma motocicleta e ele estava embriagado, tá? Ele foi preso por quê? Porque ele estava pilotando uma motocicleta e ele tinha tomado uma, então é um risco contra a vida dele e a vida de outras pessoas, né? Não, inocente, por exemplo. Após quatro dias detido, ele foi encontrado morto na cela. O que teria acontecido com esse cidadão de Campo Morão? Que nós vamos ver agora na tela do Balanço Geral. Roda! As lágrimas são de um pai indignado com a morte do filho. Era a única pessoa que me levantava, né? Em casa... Chegava, era bem sapai, ia daí, sabe? Bem sapai, mesmo que tivesse bêbado, levantava bem sapai. Era desse tipo, né? Sidney Grego, de 33 anos, foi encontrado morto em uma das celas da 16ª Subdivisão Policial de Campo Morão no início do mês. Ele foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e apresentar sinais de embriaguez. Ele se envolveu numa batida de um... bateu a moto, na verdade, num carro parado, ali no Jardim do Mundo do Claro, perto da sua residência mesmo. E nisso foi acionada a polícia militar, né? Que chegou no local, pediu o teste de bafômento nele, né? E ele não se recusou a fazer, mas pelo estado dele, né? Notava, sim, que ele estava embriagado. Mas foi, na verdade, a prisão dele foi devido a uma inflação de trânsito. O pai afirma que o filho tinha problemas com bebidas. Ele foi preso a outra vez, deu uma crise nele, mas pegaram ele e levaram para o pronto-socorro. Aí ele melhorou outro zero de novo, né? Aí com 15 dias tiramos ele da cadeia. E aí ele voltou em casa de novo, né? O irmão de Sidney entrou com uma ação no Ministério Público para apurar por que a família só foi ser informada da morte do rapaz quando o pai foi levar roupas para o filho na delegacia. Pegando lá, o policial, simplesmente o carcereiro que atendeu ele, perguntou quem que era o filho dele. E simplesmente falou assim, ó, Sidney grego. Ah, não, Sidney grego tá morto. Simplesmente assim, falou. O delegado responsável pelo caso não quis dar entrevista e justificou que só irá se pronunciar sobre o assunto após o laudo do IML ser finalizado. Eu quero a justiça e mais nada, né? Que a justiça resolve esse problema pra gente. Que história mais estranha e ao mesmo tempo revoltante. Atenção, Campo Morão. Rapaz bateu num carro parado. A polícia chegou, viu que ele tava de fogo. Falou, escuta, vamos fazer o bafoando. Não, não vou fazer, que é um direito. É um direito que todo mundo tem de não assoprar a maquininha lá. Entendeu? Aí levaram ele pra cadeia. Aí o pai chega pra ver o filho, pra levar a roupinha pra ele lá e tal. Quem é seu filho? Sidney. Não, ele tá morto. Não é assim que fala também, né? O carcereiro devia preparar o pai. Olha, aconteceu um problema aqui, não deu pra avisá-los e tal, não sei o que, bababá. Mas o que teria acontecido com esse rapaz? Será que ele foi agressivo? Será que ele ameaçou todo mundo? Será? É exatamente o que eu tava pensando agora. Minha produção tá falando aqui, Léo. Será que se fosse filho de rico, seria o mesmo tratamento? É claro que não. Se fosse filho de rico, nem preso teria sido. Nem preso teria sido. Claro, é o filho do bacana. Quem que vai mexer no menino? Não, ninguém mexe. É filho do seu fulano aí, ó. Já já o pai dele tá vindo aí, vai pagar a fiança. Mil, mil e quinhentos reais e vai embora. Aí o rapaz foi preso. Será que ele oferecia risco? Será que ele foi agressivo, violento contra os policiais? Ou será que foram os outros presos lá do Mocó, do Corró, onde ele tava? É isso que nós queremos saber. Isso vai dar um rolo sem tamanho, viu, Campo Morão? Não tenha dúvida. Que o rapaz tinha problema com bebidas, todo mundo já sabia. Agora, e preso porque você tava pilotando uma moto de fogo e morrer na cadeia? Ué, vai, o que que aconteceu? Não, para com eu, Campo Morão. Vocês estão com brincadeira. Não, existe leis nesse país pra ser cumprido. Pro pobre, pro feio, pro bonito, pro branco, pro negro, pra todo mundo, ué. Se o rapaz tava passando mal na cadeia, avisa a família. Ô, meu senhor, o rapaz lá não tá passando bem. Ele sofre de alguma coisa? Vão ver o que que é. Mas só avisar o pai de forma fria e estúpida desse jeito, ué. Quem que é sofrer? Fulano, assim, tá morto. Não é assim, meu Deus do céu, ué. Prepara o véio, senta ali, vão conversar. Ó, aconteceu uma fatalidade aqui e tal. Ele tinha problema, né? Prepara pra dar a notícia. Ei, o tal do pobre nesse Brasil, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é revoltante. É revoltante.